Hoje vamos falar sobre hall de entrada. E eu tô aqui nessa casa maravilhosa, em que toda a parte de interiores foi projetada e executada pela designer de interiores Mirella Santos. Mirella, essa casa, sem palavras, né? E conta um pouquinho pra gente sobre esse hall de entrada, como que você fez, o que você pensou. Quando a cliente me procurou pra fazer o projeto dessa casa, inicialmente era um hall vazio, não tinha nada, só um balcão. E a iluminação, era só os pontos de luz, tudo. E a cliente queria uma coisa mais com glamour, por quê? Ela gosta também de fazer as selfies dela, pra pôr nas redes sociais. Então qual foi a intenção? A gente fez um envelopamento de espelho, né? E colocamos peças, assim, de alto padrão pra dar esse glamour na entrada, logo de cara na casa, né? Mirella, e por falar em glamour, e esse aparador aqui que você escolheu da loja, maravilhoso, hein? Maravilhoso. Eu queria uma peça, assim, além de ser muito bonita, né? Clássica, ela tem uma pegada clássica. E pra gente ter essa caixinha, né? A decoração, a gente fez a decoração, a caixinha pra colocar as chaves, também dar esse apoio pra pessoa, a hora que chega em casa, já ter um lugar pra guardar as coisas. E esse aparador não precisa de mais nada, né? Toda a decoração, tudo fica lindo. Mirella, então esse daqui é o hall de entrada principal. O hall glamouroso. E o outro, não menos glamouroso, a gente tem outro hall de entrada, né, Mirella? Também conta um pouquinho sobre esse outro hall pra gente. Então, o outro hall, ele é da entrada da área gourmet, que é a entrada pela garagem. Era um hall totalmente escuro, também sem vida nenhuma. Então, se eu chegava, não dava um efeito, né? Como o cliente dessa casa gosta muito de café, a gente fez o quê? Com esse hall, a gente fez o hall com canto de café. E colocamos móveis, assim, também da loja, móveis bem diferenciados, com os dourados também. Fizemos um canto de café lindo. Olha, ficou apaixonante. Também é um lugar muito gostoso de ficar, conversando. E as três peças principais, né, da loja, os dois aparadores e o recamier, todos têm um detalhe no inox gold, né? Esse inox dourado, brilhante. E, gente, todas essas peças, a Mirella escolheu através de catálogo, né? Inclusive, a Mirella, a gente é rainha de achar peças diferenciadas, peças maravilhosas, de catálogo. Porque na loja, não é só o que tem no showroom, né, Mirella? A gente tem muitas outras coisas em catálogos também de diversos fornecedores. Eu prefiro peças de catálogo. Por quê? São coisas diferentes que você não encontra nas lojas, em geral. Então, ali você consegue usar por coisas, assim, de alto padrão. Porque na Castelo, existe um universo muito maior do que apenas o showroom. Então, basta você chegar, ter um pouco de paciência e procurar, porque tem coisas lindas que vocês nem imaginam. Ah, obrigada, Mirella. E, realmente, na loja, gente, a gente tem inúmeras possibilidades, um universo enorme de móveis e complementos, desde o rústico ao moderno, ao contemporâneo, ao clássico, enfim. Então, eu vou aproveitar para fazer o convite para vocês que querem conferir tudo isso e muito mais. Vão, pessoalmente, na loja, tomar um cafezinho, um cappuccino bem gostoso com a gente. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam também a gente na nossa página no Instagram.